Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho fazer para vocês um unboxing também, um review do novo teclado da Motorspeed, que é o K82, galera, que é um novo modelo novo, RGB, ele tem um tempo de resposta 1ms, né? Vou comparar ele também com o meu K104, vou falar o prós e contra, entre outras coisas aí. Agora é uma caixinha invocada, uma caixinha nova, como vocês podem ver aqui, ó, tá muito bacana mesmo, galera. Então vamos lá, a GBS me mandou, veio rapidinho, entrega deles muito rápida, galera, parceria com a loja aí, muito bom, muito obrigado aí e tal. E vou estar falando para vocês, tudo de bom desse teclado aqui, galera, de bom, de ruim também, né? Comentar com vocês o prós e o contra, viu? Caixinha, como sempre, muito bem embalada, ó, vocês podem ver aqui, ó, vem com essa proteção do lado, vem bem embaladinha e tal, para maior segurança aí, para você não ter nenhum tipo de problema, né? Então tá aqui, ó, espuminha assim de lado, né? Bom, eu já testei ele, galera, durante uma semana, já usei ele, né? Pus na caixinha de novo, para mostrar como que ele veio, tudo embaladinho e tal. Já fiz um teste, né, para poder comentar, falar sobre ele, comparar com o meu teclado. E esse teclado aqui, galera, ele tem Switch Blue. E aqui, vocês podem ver, ó, ele é muito bonito, galera, ele é muito robusto, né? Ele é diferente daquele K101, que eu cheguei a trazer review no canal. Ele é bem diferente, esse aqui já tem pezinho, né? E o pezinho dele, galera, é muito robusto, cara, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Ele é muito bom, cara, muito robusto mesmo, esse pezinho aqui, ó. Muito preciso, né? O cabo dele, galera, é um cabo diferente do K101. Ele é um cabo grosso, porém, ele é bem flexível. É diferente, cara, você sente que ele não fica dobrado. Quando você solta ele, fica mais fácil de soltar. Não fica aquelas dobras assim, fica muito duro, sabe? Muito bom mesmo, é diferente do K104, que é um pouco mais duro, assim, né? Não sei se eles melhoraram bastante nisso daí, né? O cabo não é muito grande. Ele tem 1,8m, 1,5m. Qualquer coisa, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para você estar olhando todas as especificações dele por completo, né? Mais o link para você estar comprando aí, beleza? Galera, pela primeira vez, eu estou usando o Switch Red, e estou gostando bastante, cara, bastante mesmo. Deixa eu ligar ele aqui já, só para a gente já fazer aqui já o... O comparativo, né? Aqui, eu gosto muito da cor vermelha, cara. Eu sou bem basicão nessa parte, deixei na cor vermelha. Mas vocês podem mudar diversas cores. O jeito que vocês acharem bacana aí, vocês podem estar mudando aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se vai aparecer direitinho. Aqui, galera, vocês podem estar mudando a cor dele, ó. Aqui, apertando a tecla FN aqui, né? A tecla dela, vocês podem mudar a cor e o estilo, né? Espera aí que eu já vou colocar aqui na câmera, que fica melhor pegar a bicam. Vou apontar e mostrar para vocês agora os detalhes, as teclas, o somzinho das teclas, entre outras coisas muito legais aí. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Não, está focando. Aqui, galera... Então, aqui, como eu falei para vocês, pela primeira vez, eu estou usando o Switch Blue. Eu sempre usei o Switch Red. Ambos são muito bons, galera. Mas o Switch Blue, cara, para teclar... Deixa eu mostrar o meu K104 também. Ele é muito mais gostoso, cara. Muito mais gostoso mesmo, galera. É muito bom. E para jogar, também, estou estranhando um pouco, mas eu estou acostumando. Eu acostumei mais com o Red e tal, que ele é um pouquinho mais suave na tecla, já que o Red fica... Ele é um pouquinho mais pesado para jogar. Mas eu estou acostumando. Porque esse teclado aqui, galera, as teclas vêm diferentes do K104. Vou tentar explicar para vocês, para vocês entenderem melhor. A base do K104 continua sendo melhor. É uma base mais grossa, um ferro. Esse aqui também é uma base bem reforçada, porém, parece que não é ferro a chapa aqui. Acho que é uma chapa de cima que é ferro. O restante não. O K104, ele já é mais robusto, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Ele já é mais robustão, entendeu? Mais pesado também, entendeu? Mas esse aqui também é só a chapa, né? O restante... As teclas é muito gostosas, o switch é o Red. O Red, o Blue, né? Aqui. Você vai focar... Vou focar só no meio aqui. Aí. Muito bom. Entendeu, galera? O somzinho das teclas é muito gostoso. Vou mostrar para vocês tudo a função. Ele é full EGB, como eu tinha comentado com vocês. Ele é diferente do K104. Deixa eu focar nele agora aqui. Aqui, foca. Aí. Deixa eu conseguir segurar e mostrar para vocês ao mesmo tempo. Ó, tem as cores normais, né? Aqui. Deixa eu apagar essa outra luz aqui. Olha, agora fica melhor para eu mostrar para vocês. Olha, agora fica mais tranquilo. Entendeu? Aqui está as cores, né? Deixa eu levantar o pezinho do K104. E vou mostrar para vocês a diferença de som do Switch Red e Switch Blue também, viu? Vou comentar isso. Lembrando, galera, que esse modelo aqui, ele é novo, ele é recém-lançado. Entendeu? Não é o K101. Ele é muito melhor que o K101. Posso falar porque eu usei os dois. Eu fiz um box tanto do K104, do K101 e agora desse K82. Entendeu? Vocês podem olhar que não é o K101. Motor Speed K82, né? Não sei se aqui para nós é chamado de assim. Depois eu vejo direitinho qual coisa eu coloco no título e na descrição do vídeo aí. Então vamos lá, galera. Então aqui, você aperta FN e vocês vão mudando as cores aqui. Vocês querem. Tem RGB. Tem variação de RGB, né? Modo FPS. Modo para ficar oscilando assim. Olha que bonito. E ele também vem com sinalzinhos no S aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui. Tal. Aqui também, aqui nos coisas. Ele é um teclado compacto para a galera que tem mesa pequena. Para mim, caiu como uma mão na luva, cara. Porque ele fica muito bom mesmo. O tamanho deu direitinho. Já que o K104 fica muito grande, cara. Vocês podem ver diferente do tamanho de um do outro. Não sei se dá para vocês aí entender mais ou menos, né? Ele é bem mais compacto, né? Comparando com o K104. Ele não tem essa parte aqui, ó. Só que ele é mais largo, né? Ele é um pouquinho mais largo, né? E o K104 é um pouquinho menor. Que é o famoso entre nós aqui, né? Vamos para o que interessa agora, que é o som das teclas. Aqui, cara. Vocês podem personalizar de vários jeitos, galera. Ó. Cores pulando. Essa aqui é só de você teclar assim, ó. Você vai apertando assim, ó. Ela vai aparecendo as teclas. Cara, tem diversos modos, ó. Opa. Tem assim para ficar assim vibrando. Já o K104 não tem isso, cara. Ó. Tem um modo para ele ficar pulsando. Ó. Tem diversas confurações, cores. Vocês podem pegar aqui e diminuir a taxa de claridade que tiver muito à noite. Se quiser diminuir, só apertar a tecla FM aqui e diminuir. Aí tem estágio da cor. Aumentar, tem estágio da cor. Entendeu? Olha que massa, cara. Então, é uma função nova que não tem nos teclados antigos. Entendeu? Que eles implementaram aí, ó. É que eu não manjo muito, galera. Eu só deixo na cor vermelha mesmo. Não sou muito... Não sou muito fã de, assim, de cor, não, né? Mas vocês podem... As cores são bem, bem, bem vivas. Essas são as cores totais que tem. Vou mostrar todas as cores, uma por uma. Azul. Isso aqui é branca, né? Não sei se a câmera vai focar. Foca. A Logitech só foca quando eu clico aqui no meio dela, assim, ó. Aí. Foca aí, câmera. Foca. Aí. Melhorou agora as cores daqui? Mais ou menos, né? Ficou igual eu queria, né? Mas tá bom. Aí, tá bom. Aí, galera. Vocês vão mudando aqui, ó. Ó. Diversas cores, ó. Essas são as cores que tem, né? A roxa fica bem bonitinha também. Isso aqui é a branca, né? Apesar de parecer meio azul, mas é branquinha, viu? Pra quem for ver aqui no normal, né? E azul. Aí vocês mudam a intensidade, o jeito de teclar, o modo FPS. Vai encender só as teclas ali de FPS aqui. Vocês podem configurar personalizado, que eu não manjo muito bem nessa parte. Tem tudo, cara. Entendeu? Tem assim que ele fica mudando de todas as cores. Ele fica variando as cores. Olha lá. Muito legal, cara. Aí, ó. Entendeu? Agora, vamos lá pro que interessa, cara. Que é o som das teclas, né? Que a galera sempre aí quer saber a diferença do Red pro Blue, né? Ó. Primeiro eu vou teclar o Blue, né? Que é esse daqui. Depois eu vou teclar o Red, ó. Deixa eu clicar aqui no botão. Agora, a mesma tecla agora do K104. O som é um pouco parecido, galera. Mas a noite tem diferença, cara. Agora que eu fico com o WC, o K104, cara, é um teclado já mais baixo no termo de... De RGB, né? Vou até mostrar um pouquinho no K104. Pra vocês verem aí, ó. Tem o modo de puçar a cor. Tem o modo de FPS. E o modo do BMO. Já tá configurado, né? Você pega e configura. E depois... Então, tem o modo RGB que fica assim. É o único modo que eu sei que funciona direitinho, né? Lembrando que o K104 é um teclado muito bom. Eu já tenho ele já faz dois anos. Eu tenho ele. E ele funciona perfeitamente, cara. É um teclado muito bom. É que eu precisava mesmo de um teclado menor, né? Então, por isso que eu optei por isso daqui. Então, pra quem tem mesa pequena, quer optar por um teclado bom e barato. Com as teclas inovadas. Com os botãozinhos, as teclas muito bonitinhas. Muito bem feitinhas. Você vê, assim, que a pintura das teclas são muito bem robustas. Entendeu? É um produto aí de qualidade mesmo. Muito top mesmo, galera. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida que eu não comentei, por favor, comente aí que eu darei o suporte. Comentarei com vocês. Tirarei tudo de vocês aí. Mas lembrando que o link vai estar na descrição aí, na primeira linha aí, pra quem quiser comprar o produto aí, tá? Vou ver se eu consigo um descontinho pra vocês aí. Com a GearBash lá. E é isso aí. Curtiu? Deixa o like. Favorito de vídeo. Gostou do trabalho? É inscrito. Se inscreva aí, beleza? Agradeço aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. E fui.